Minha gente, boa tarde, boa tarde. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, minha gente. E no vídeo de hoje eu vou fazer faxina aqui em casa. Eu fiz faxina aqui que dia foi domingo. Foi domingo? Semana foi domingo ou foi sábado. Que foi quando o Lucil de Diva me ajudaram a fazer a faxina, tá, minha gente? E hoje é quarta-feira. Lá foi eu fazer faxina mais uma vez, tá bom, meus amores? Porque a casa teve mais umas mudanças aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mudanças aqui. Eu vou mudar. Gosto de mexer nas coisas, você já sabe disso. E eu mudei a cozinha de novo. Pois é. E mudei a varanda agora que vocês chamam de sala. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou colocar mais nesse vídeo. Mais aquela música, entendeu? Eu vou fazer as coisas e vou fazer as músicas. Porque Diva tá com o sono ligado e sai no vídeo. Né, gente? E é bom. Ela tá arrumando as coisas dela também. E também eu vou arrumar minhas coisas com o sonozinho ligado. Que eu acho bom, gente. Legal. A caixinha tá ouvindo música e arrumando as coisas. Eu amo. Então... É... Por isso eu vou colocar mais partes com músicas. Acho que vocês entenderam. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa. Vou mostrar pra vocês arrumando, tudo organizando, tudo deixando tudo bonitinho. E não vou bem a Laila pra colocar pra dormir. E um monte de coisa. Já é meu dia. Eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom, meus amores? Vou gravar aqui pra vocês pela cozinha, tá, minha gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui na cidade, hoje, no jardim, gente. E comprei umas coisas. No caso, eu comprei manga verde. Eu amo manga verde. Laranja tão verdinha. E tangerina, gente. Eu comprei tangerina de dois reais. Uma tangerina, você acredita. E tangerina, laranja, eu também comprei. Tava de quatro por cinco reais. Comprei. Comprei três tangerina e quatro laranja. E hoje é quarta. Se Deus quiser sábado, eu vou na feira fazer umas cumprinhas. Comprei batata. Porque gosto de colocar na comida das crianças, gente. Olha, eu tava colocando macaxeira. Só que aí eu comprei umas macaxeiras que não me agradam muito bem. Tava amargana, horrível. Aí eu não comprei mais. Tô com batata agora. Aqui tem o quê? Maçã. Comprei maçã também. Quando eu saio daqui hoje, né? Deixa as crianças lá. E mãe, ela ia pedir pra mim trazer maçã. Aí eu trouxe maçã. Tá aqui. Aí... As correntas tão aqui, gente. Comprei esse estilito. Eu comprei dois, gente. Eu amo esse estilito. E aqui em Jardim, eu nunca tinha encontrado deles, né? Eu encontrei hoje. Nessa marca aqui, ó. Eu amo esse estilito. Comprei milho, que eu só tenho um galo, gente. Um único galo que eu tenho. Comprei milho pra ele. Aqui tem dois quilos de milho. Aqui é a pimentinha do reino. E cominho, que eu comprei. Comprei quarta real de cada um. Comprei logo, foi muito. Aqui eu comprei piqui, né, gente? Aqui onde a gente mora ainda não tem piqui, tá? Mas já começaram a vender piqui. Minha tia vende piqui. Aí eu comprei piqui pra ela. Pedi pra meu irmão comprar uma sandália pra mim no Havaiano. Porque ele fica lá em cima na avenida, entendeu? Aí eu não subi pra lá de moto. Deus me livre. Ela uns pés caminhando. Ele ia lá pedir pra ele trazer uma pra mim, ó. Ela foi 16,70. E o fogão, tudo com peipão, ó. Tá uma bagunça aqui, mas eu vou organizar, minha gente, ó. Como é que tá aqui a minha cozinha, né? Eu ajeitei a cozinha pra ficar desse jeito. Olha que linda, gente. Amei minha cozinha aí, velho. Amei, olha. Olha. Ficou um pouquinho mais alta. Aí a cozinha tá... Ficou assim, né, ó. Mas isso aqui eu vou colocar a gente que nem vocês dizem. Tira essas buchinhas que vocês sabem tirar. Ó, ele tira essas buchinhas tudinho. Ele sabe tirar. Vou pedir pra ele tirar pra poder colocar. Vai ter que fazer uma tomadinha suspensa pra poder colocar na geladeira. Porque a tomada da geladeira não vem até aqui. Ela vem até aqui, gente, olha. E não chega aqui. Se vocês creram, já tentei com um T também. Não dá certo. Tá assim, ó. Enquanto não faz a tomada. O fogão voltou pro seu lugar. Tá vendo? Voltou pro seu lugar. A minha máquina, gente, faz a sorvete estar aqui. Ela faz sorvete pra um monte de coisa, gente. Eu vou aprender a usar ela. Muito linda. Eu vou organizar aqui pra ficar linda a cozinha. Ai, tá assim, Jesus. Eu vou já ajeitar, se Deus quiser. Aí, gente, olha. Minha árvore aqui todo dia eu vou ajeitar. Eu nunca ajeito, mas eu vou ajeitar ela. Tentar abrir mais e colocar as luzinhas mais pra dentro. Que nem vocês me disseram. Quarto eu não fiz nada ainda. Tá tudo, ó. Eu vou dobrar. Ajeitar as coisas do quarto e tudo direitinho. A gente tá uma bagunçada loucura aqui. Aí, aqui, ó. O quarto de José eu queria mudar, né? Eu queria colocar o guarda-roupa bem aqui. Mas, porém, o guarda-roupa não cabe, gente. Por causa da prateleira. Ela ia ficar por aí mesmo. Não cabe. Não vou arrumar, tá, gente? Ó, cheguei de jardim. Só fui lá em manhã, almocei e vim pra casa. Não fiz nada. E o guarda-roupa lá, né? Que vocês já viram que eu mudei, né? Ó, vou ajeitar isso aqui. Ajeitar tudo, gente, ó. O vídeo vai ser mais em música, mas... Vai o que eu pensar. É o que eu tô falando agora. Esse vitrô, gente. Esse vitrô, ele clareia muito. Você disse que não clareia muito aqui, não, sabe? É o melão de janela, mas ele clareia muito mesmo. Eu até comprei uma cortina pra mim colocar aí. Porque ele clareia muito, muito mesmo. E é isso. E a outra mudança que eu fiz, ó, foi aqui, tá, ó. Eu tirei o meu painel e coloquei aqui. Ele era ali, eu coloquei aqui. Aí eu vou comprar um quadro pra mim colocar ali naquele lugar. Esse daqui substituiu com esse quadro aqui que a mãe me deu. Coisa mais linda, ó. Aí eu vou pegar aquele ali e vou comprar um quadro também pra colocar. Eu vou ter essa cortina daí. Vou trocar ela com essa dali, ó. E vai ficar bem bonitinha, tá? Então, que começam os trabalhos, minha gente. Vamos começar a trabalhar. Como tá ficando aqui, ó. Coloquei meus copos aqui, né? O lugar deles. Coloquei um pouquinho de prata aqui. Não coloquei muito com medo. O resto eu coloquei ali, ó. Aí coloquei esse já aqui com esses copos. Gente, isso aí já foi 12 reais. Como é lindo, ó. Esses copinhos que são seis. Um eu quebrei, né? Até leio um corto bem na mão. E ficou os cinco. Eu só coloquei os quatro aqui e o outro tá por aqui em algum lugar. Coloquei a iFry aqui. A iFry é iFry. Acho que é assim que diz. Ali em cima eu coloquei essas coisinhas, tá vendo? Amar os pratos. Aqueles coisinhas que eu comprei ali atrás. Mas aqui lá de trás que só sobrou um, ó. Da tampa vermelha. Minha máquina, gente, faz dissolver. Porque eu vou testar. Se Deus quiser, bem breve. Eu vou testar ela, tá, minha gente? E aqui eu vou colocar a sanduicheira. E o liquidificador. Pronto. E tem essas partes aqui embaixo que eu não coloquei nada ainda. Ainda vou limpar pra poder colocar as colheres. Aqui eu vou colocar só as colheres agora, tá, gente? Porque eu tô achando que tá sem demais. Colocar colheres, conchas e tudo. Então eu vou colocar só as colheres. E vou limpar, né? Primeiro limpar. E depois eu vou colocar as coisas. Gente, eu vou lavar umas loucinhas que tem suja, gente. E essas aqui que tão empoeiradas, ó. Tá vendo? Gente, vocês gostaram da minha cozinha? Ó, ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Eu gostei, né? Aí, gente, vocês estão vendo onde tá molhado? Ali é porque... Lá em cima, na caixa dela, ela é bem aí, nesse meio aí. Ela tá com um goteirinho na caixa. Aí, por isso. Enquanto não ajeitar, tá aqui na terra que tá chovendo. Toda molhada direto. Mas é só isso, tá, gente? Né? As crianças tão ali. Por baixo lá, né, gente? Mas ficou assim, ó. Com a cozinha, ó. Eu gostei. Né? E com o tempo eu vou tirando uma coisa do canto. Colocar no outro canto. E assim vai. Agora eu vou arrumar aqui dentro, ó. Aí, depois, lavar a louça. Lá ela tá comendo pão. Mas espere que comece o pão. Quando comece o pão me chamasse pra eu banhar também, pra colocar pra dormir. Já passou, foi da hora. Mas é isso. Eu vou ajeitar aqui agora. 1h40. Já passou bem muito. Era de colocar lá ela pra dormir. Júsia já tá de férias, graças a Deus. Né? E... Agora é que eu vou banhar pra colocar pra dormir, né? Eu vou ajeitar aqui a cozinha. É só ajeitar a cozinha, gente, ó. E os balcões por dentro. Agora eu vou botar lá pra dormir. E aí, já ajeitei. Já é só dormindo agora. Olha os olhos de sono. E é boa tarde. Boa tarde. Eu vou botar lá pra dormir. Aí eu vou colocar pra dormir e vou assistir o José dorme também. Porque ele não tá mais dormindo pela tarde. Porque é acostumado a ir pra escola, né, gente? Aí não tá mais dormindo de tarde. Aí eu vou ver se não dormindo também. Não dá um pingo de trabalho, José. Ficar assistindo pra cá. Não, porque tá aqui no meu quarto. Mas eu coloquei lá ela pra dormir. E ela tá com tanto sono que eu coloquei pra dormir 2 horas. Já são 2 e 7. Ó, eu tô suada. Mãe, calor. Ó. Aí eu vou deitar ela agora lá na caminha dela, tá, gente? E vou lavar a louça pra poder limpar as coisas e lavar a casa. Sem Deus. Eu vou mostrar pra gravar pra vocês. Esqueci. Ó. Vocês tão vendo que a alígia já tá ligada aqui nessa tomada no chão. Mas por quê? Porque eu vou pedir pra vocês fazerem aquela tomadinha suspensa. Só que aí ele tá trabalhando, né? E aí em outro lugar não tem como vir aqui agora. Pra ajeitar tanto o banheiro quanto a tomadinha suspensa. Aí ficou assim. Aqui não tem como colocar por conta de que eu já falei pra vocês, né, minha gente? É... Não deu. Eu vou pegar essa extensão aqui, arrudir ela por detrás. E coloquei ela aqui ligada aqui por enquanto. Não... É... Não, 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 não. Ajeita a tomada. Quase não sai. Né? Então vou fazer assim. Agora eu vou ajeitar isso aqui. Tirar o que presta. O que não presta é lavar. Limpei tudo aí já, gente. Organizei tudo bonitinho, ó. Ó aqui como ficou, ó. Coloquei as coisas no plástico. Né, gente, ó. Tô tirando tudo. Bagunça de excesso. Tirou um monte de corda aqui. Ainda vou tirar mais. E vou ajeitando. Minha gente, a gente tem que ir com paciência. Fiquei com calma, né? Tô limpando aqui. Então agora, no caso, eu vou lavar minha louça aqui. Essa aqui é pouquinho, ó. Foi só o de ontem de jantar. Aliás, do almoço, eu não me engano. Ah, do almoço e do jantar. Não lavei louça no almoço ontem. E... Vou partir essa carne aqui. É um bife. Pra mim poder fazer meu jantar mais tarde. Né? E é isso, meus amores. Então bora lavar a louça. É isso, meus amores. E o almoço tá aqui, ó. Os pedaços secar. Agora pra mim poder guardar a casa, pode ir no seu lugar. Coloquei as facas e conche tudo aqui. Porque tá naquele... Naquele negocinho aqui, gente, ó. Eu vou limpar o fogão. Hoje é dois e meia. Assim fica o vago, né? Se eu colocar tudo aqui, fica apertado demais. Até é ruim de fechar. Aí eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu coloco aqui. Depois eu vou caçar no lugar pra colocar. Pegar aqui a faca. Porque eu vou aproveitar que eu já tô com a mão na massa aqui, ó. Fugir a pia, né? Vou logo partir aqui esse bife, gente, ó. Né? Pra aqui temperar e guardar. E é isso. Então vamos partir o bife. Vou colocar nessa bacia aqui. Eu já arretei meus piquitos. E tudo indo a casa. E já coloquei fone congelador. Tá vendo? Agora é só partir essa carne aqui bem ligeirinho. Colocar aqui. Aguar meus cactos. Que eu não aguhei eles hoje, ó. Aguo mais ou menos de dois em dois dias. Então tá seco. Vou aguar eles. E é isso. Vou partir com essa carne bem rapidinho, gente. Minha gente, tô terminando aqui de limpar a pia. Ó, que nem vocês viram. Já tem que pegar a carne. Gente, eu gosto de guardar a carne já no jeito. Só no jeito de eu pegar, tacar na frigideira. Então pra cozinhar, tanto faz. Né? Eu gosto de guardar assim. E gosto de coletar nessas bichinhas aqui de colocar sorvete. Só que aí eu pego um pra mexer no corpo. Pega pra mexer. Quando eu só tenho as tampas. Eu sou dessas. Lavei meus copos. Tão bem limpinhos, ó. Agora, terminando aqui de limpar a pia. Forrar as camas, tá, gente? Limpar o fogão ainda, então não me enchei. Forrar as camas e começar a lavar. A casa já são 2h40, gente. O tempo passou ligeiro demais. Deu me livre. Então vamos arretar aqui, bem ligeiro. Pois é, já são 3h da tarde. E eu terminava de limpar tudo, gente. Tudo. Agora eu vou só encher o bala pra dentro de casa. Pra encher, pra começar a lavar, tá certo? Não gravei mais pra vocês. Porque o meu destino era terminar, não é aqui pra vocês. Terminar, terminar, se Deus quiser. Então, vai. Então não gravei mais, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu já terminei de limpar tudo. Vou só lavar a casa agora. Esqueci de trocar as cortinas também do lugar. E lavar a casa. A cozinha ficou assim. Eu amei, gente. Amei minha cozinha, né? Ó. Ficou bem lindinha. É só ajeitar a tomada agora, né? Quando se desocupar pra derretar a tomada. E é isso. Ó, limpei tudo, ó. Fogão, tudo. E ajeitei o quarto. Coloquei as coisas em cima, ó. Pra poder lavar. Né? Que eu vou lavar o quarto. Geralmente eu não lavo ele toda vez que eu lavo a casa. Mas eu vou lavar dessa vez. É... Ajeitei o quarto de José também, ó. Só lavar depois de tirar as coisas em cima da cama. A Ana Lala ainda tá dormindo, gente. Ó, bem plena lá, dormindo, ó. E agora eu vou só... Sacudei aqui e encher o baldo ali. Encher não, que é muito demais. O baldo é grande, gente. Bem grande pra encher, ó. Trocar as cortinas de lugar. Já ajeitei aqui tudo, ó. E... Lavar a casa. Se Deus quiser. Vai ser bem lindinha. Ai, Jesus. Limpei a casa, limpei a porta, limpei tudo. Acordeu. Agora... Lavar a casa oficialmente, minha gente. Tô morta. Ó, abri minha janela, ó. Trocar as cortinas. Trocar as cortinas e abrir a janela. Tem terra, ó. Eita, eu vou já lavar o quarto. Fiquei dormir mais não. Tava dormindo. Sacou dor de cabinho mais não, gente. Trocar a casa cortina bem ligeirinho. Pra eu começar a lavar. Lágua na casa quase toda, ó. Já saiu uns três e meia, gente. José não queria dormir, disse que ia me ajudar. Ó, agora se não mexeu, se não mexeu. Eu fui dormir não, graças a Deus. Joguei água aqui, ó. Joguei água até... Nesse quarto aqui, ó. Aí eu vou entregar, puxar lá, ó. Bem limpinho. Depois eu lavo o banheiro. Depois do banheiro. Hoje eu não vou lavar o box, tá? Tá limpinho, ó. Só a parte de lá e a de cá. Depois daqui, ó. Já é só pra cozinha. Ligerinho. Casa limpa. She left her home to find where she belongs. Mãe de lá Mãe de lá Coisa fofa, meu Deus Me ajudando Ficou morto de feliz Coisa fofa, meu Deus Me ajudando Tá aí, ó E eu não olha Abro o olho, fecho o olho Já são três e meia Puxei aqui a laranda, ó Tá assim, bem limpinha, ó Agora eu vou puxar aqui esse lado Os quartos e... É isso, José tá ali Laranda, ok Sala, ok, minha gente Abre só essa janela aqui, a cidade não abre, não Agora eu vou pros quartos, ó Falta só colocar desinfetante pra salpando Puxar desse quarto ainda Desse José jura que ia limpar a cozinha, viu Olha aí Jogou nem água Tá aqui, minha gente Só jogando e água e puxando, olha Aqui já são quatro e treze Olha Eu já coloquei desinfetante na casa todinha Agora eu vou só passar o pão Que já tá ali esperando, ó E lá ela acordou Ó Ei, mamãe Mamãe Você acordou, princesa? Diga, boa tarde Boa tarde Deixa ela aí Boa tarde Eu vou deixar ela aí, minha gente Por enquanto eu Passo o pano Aí depois eu tiro ela Coloco sentada lá na banqueta Termino a cozinha E vou lá pra fora com ele José tá lá fora, o Marandone Não sei se dá pra ver Mas ele tá comendo um pão Ali, ó Mas o gato Ei Olha pra cá Comendo um pão Com suco de acerola Bem pleno ali, ó Olha os cabelos Terminei, graças a Deus São quatro e um bocado Os crianças estão ali E agora eu vou comer manga Com maçã Maçã que José mordeu Deu uma mordidinha Olha, eu não quis Vou comer agora Tão brincando, hein Tomar um ventinho Esperar até uns cinco e pouco Pra eu entrar pra dentro de casa Quando é bem sequinha Pra mim Olha lá O tempo ficou O José Essa bicicleta, gente Eu dei pra José de presente, né No aniversário dele Agora, nesse de três anos De quatro Eu dei essa bicicleta De presente pra ele, ó Ela foi seiscentos e pouca Essa bicicleta Vocês creio, o pneu tá seco Ele não anda Aí tem medo de andar Ei, a bicicleta Soubesse de andar Outra coisa de presente, né, gente Mas, enfim, ó Tô só esperando secar aqui agora, ó Pra entrar pra dentro Ah, gente É bom demais A casinha da gente Bem limpinha, viu, véi Olha Limpe as janelas Limpe as portas Tudo limpinho e bonitinho, ó Graças a Deus Agora é só esperar o tempo e entrar, né Secou Já tá limpa Cheirosinha Agora sequinha, gente Agora eu vou colocar as cores No seu devido lugar E volto já já Para mostrar Tá bom Minha manga, ó Gostosa Que ela tava meio verde Hum, que delícia Agora eu vou Ai, coisa cheirosa Gente, vocês creio que eu tava usando Esse desinfetante aqui, ó Que eu comprei Nesses grandão, ó Eu comprei de eucalipto Vocês creio que É... Isso aqui é lavanda, ó Ficou com cheiro de fresco A casa horrível, gente Horrível o cheiro Horrível mesmo, entendeu Que eu digo Não, não quero esse negócio não Ficou podre Podre a fresco Eu não sei se vai ficar Não vou pedir pra você testar, né Se na casa dela vai ficar Porque aqui não deu certo Não, ficou podre, 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 gente Horrível O cheiro que ficou de fresco Vamos lá, meus amores Mostrando aqui pra vocês Já coloquei meu tapete no som Gente, eu já me acostumei a viver com tapete Eu só tenho dois Tá retendo aqui essa cortina Eu só tenho dois Ela lavando e colocando em outro E assim vai Ai, cortina ruim de arreitar Ajeitei Olha que linda Aí, ó Estravaceiroszinhos Mas quem tá ali brigando mais As crianças Minha... Minha hacks Meu hack Meu pai não tem muita coisa Pra colocar, né Aí essas ban... Essas banquetas Eu quero chamar de banqueta Essas bichas que eu coloquei aqui Eu não sei onde é que eu vou colocar Eu deixei aí mesmo, né A mesa Aí esse bichinho que eu deixei aqui mesmo Mas vai sair daqui Pipoca, gente Olha O quarto de José Eu vou pegar esse painel aqui, gente Ó, que foi utilizado no aniversário dele E vou pregar aqui, ó Vai ficar bem bonitinho, hein E... É isto O cachinho de Laila Né? Gente, eu tenho tantos planos pro quarto desse menino Que quando eu peço eu digo Já vou ficar doida de pensar O meu E a gente é sério Eu não sei se vocês vão dizer que é assim ou que não Mas eu tô apaixonada pela minha cozinha Eu sei que não ficou muito legal essas coisas ali Mas é porque eu não tenho onde colocar Tá apertada Mas eu tô apaixonada, velho Apaixonada pela minha cozinha Perfeita, eu achei, né Quem é que não acha as suas coisas bonitas, né, minha gente? A gente tem que achar as coisas bonitas Linda, olha Agora Eu vou começar a fazer a janta Já são cinco e um pouquinho E é isso, gente Minha cozinha linda Tirar o lixete daí Não tem nada, tá, gente? No meu lixeiro ainda Ó Esse pichinho aqui que eu vou utilizar Pra fazer uns vasos E é isso, gente Apaixonada pela minha cozinha Eu fiquei Ficou linda Eu gostei muito Muito mesmo eu gostei, olha Ficou linda Olha Vou finalizar o vídeo por aqui, meus amores Porque agora eu vou trabalhar Vou fazer a janta Pra gente jantar, né Então é isso Eu espero muito tão mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Foi bem cansativo hoje, tá? Foi pequeno pra mim, né? Mas deu certo Graças a Deus Consegui arrumar a casa Arrumar tudo Tá tudo limpinho, gente Eu nem mostrei o bem ali pra vocês Mas eu só não lavoi o box, tá? O box dele está muito limpinho Eu lavo ele sábado Ó Eu coloquei só os tapetes no chão Gente, eu coloquei aquela peliclis Piano no celular Aí quando eu virar assim de lá Eu não vejo mais nada Fica preto até Mas enfim, é isso Um beijão pra todos vocês, tá bom? Meus amores Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser, né, gente?